Bom galera, vamos continuando aqui, do exato ponto que a gente parou, em Good of War Ragnarok. Então me chamo Carlos, tô trazendo essa série aqui no canal Carlos Augusto Gameplay RS. Eu tenho uma coisa pra você. É... um presente? É pra eu ficar com medo? Não. A gente tá aqui no... Eu não tenho nada pra você. Tá aqui no Bosque de Ferro, né? Tão seguindo em frente aqui, galera. Good of War Ragnarok. Tão gostando dos vídeos aqui da série que eu tô trazendo, galera? Deixa o like e se inscreva, hein? E ativa isso nem põe sair vídeo aqui, eu vou postar pelo menos de dois a três vídeos por dia aqui dessa série nos próximos dias. Vai precisar encontrar um caminho aqui, né? Vai ser mais fácil eu te mostrar. Eu junto. O que que tem pra mostrar, será, né? É a minha profecia. Se ela for real, o que você acha que eu devo fazer? Não importa. É impossível mudar o destino. Tente o quanto quiser, mas vai acontecer do mesmo jeito. Você tá dizendo que ninguém mudou o próprio destino? Nunca? Quer dizer... Claro, talvez alguns detalhes mudem. Mas o fim permanece o mesmo. É melhor trilhar o seu caminho do que lutar contra ele. Peguei mais um. A Estla vai gostar. Ela tá sempre com fome. Novo registro de conhecimento. Estla. Tem uma loba aqui em Yontunhai chamada Estla. A Angrida Boda disse que ela é a mais comilona da Alcateia. Eu entendo. Todo mundo tem um amigo comilão. O Fem comia bem quando a gente conseguia a carne de cervo fresquinha pra ele. Depois de tudo, pelo que a Angrida Boda passou, eu entendo como cuidar de todos esses animais. Fala se sentir melhor. É uma coisa simples, mas importante. Trilha dos Jonar. Trilha dos Jonar. Para! Você não parece muito empolgada pra me dar o presente. É porque é sinal que o Fem tá chegando. O que significa? Você vai ver quando a gente chegar. Ah, que suspense, hein? Mistério? Bom, hora de cumprir minha parte da profecia. Vem. O santuário perdido. Atravessa o cânion com Angrida Boda. E vai vir combate, garanto. Vai rolar já. Vem. Deixa comigo. Descure aaldição. Atravessa. Qu Beh. Não podamos devolver ela. Não podamos nosってる identified na primeira hora. É uma hora de gravar. É uma hora de gravar. Tá certo. O que é isso? Ah! Ah! Paula! Eu te ajudo! Eles! Pesadelos! 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 Foi todos também! Ficou mais vida por aqui, né? Por aqui! Estamos chegando no Vale dos Caídos! Vale dos Caídos! Eles cansaram de viver com medo de Asgard. Então, se esconder. Deixaram cadáveres para os inimigos, caso ele chegasse a Iwotunheim. Onde se esconderam? Vai ver! Relaxa! Não! Mais esferas! Espera! Já viu isso antes? Não essas, mas... achei algumas em Midgard. Onde? Nos morais da sua mãe. Ah, mas isso... Tem mais por aí. O que são? Olha aqui! Uma esfera, né? Uma esfera, né? E aci! E aci! Aci! Tem mais! Cuidado! Bara! Gigantes! Elas eram dos gigantes? Elas são os gigantes Tiveram que escolher Entre ficarem em Otonheim Esperando Odin invadir e matar todo mundo Ou então se esconder Meu pai ajudou a pôr as almas nas esferas As almas estão nas esferas E antes de morrer Entregou elas pra mim E foi aqui Que acharam paz Agora são sua responsabilidade Vai dar pra ele Tem certeza E quando é isso? Eu não sei Vamos voltar E isso é muita responsabilidade É sim Mas é sua Oi, você tá bem? Tô Mas pra mim esse é o fim Eu acho Agora que isso tá com você Meu papel nessa história Acabou Podia vir comigo Pra enfrentarmos o Odin juntos Se fosse pra eu lutar junto com você Eu não ia desaparecer da droga do mural No meio da história Entendi Bom Melhor deixar eles juntos Não acha? Vai, vambora Podia voltar tudo? O pico mais alto dos reinos A última vez que eu estive em Jotunheim foi com o meu pai Conhece os dedos do gigante? Eu espalhei as cinzas da minha mãe lá Parece que faz tanto tempo Bom, a sua história não tenta acabar só por causa de um mural idiota Eu sei Quer dizer Eu tenho planos É só que A parte dos gigantes acabou O que isso me torna? Uma amiga? Espera Sentiu isso? Sentiu o que? Santuário perdido Volte para onde Yala está esperando Ih, vai ter mais combate? Ah, ele ficou ali Ela está bem? O que? Loki, o que está acontecendo? Olha o que eu tenho que fazer agora Está tudo bem Eu dou conta Vai ver a Yala Eu vou dar a volta Nível 3 Nível 3 Nível 3 Ah, eu vou morrer 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 Não, 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 não. Beleza. Não, 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 não. O que está pensando? Ninguém acredita que esse lugar existe. Vai ser uma baita surpresa. Loki, não conta do Bosque de Ferro pra ninguém, nem pro seu pai. O que mantém esse lugar seguro é que Odin não está procurando por ele. Minha magia afasta a vida selvagem. Mas se Asgard suspeitar... Não entendi. Desculpa. Não conto pra ninguém. Investiga a passagem oculta. Foda. Vai, Kuli. Sumidouro. Está cheio de criaturas. Sumidouro. Acabe com os nefastos. Região descoberta. Sumidouro de Id. Perfeito. Ó. Oi. Eu... Eu... Matou uma flor? Ah... Eu... É um presente. Obrigada, mas... Pode ficar. A gente está atrás de ninhos de nefastos. Eles têm os suprimentos que eu quero. Então fica de olho. Ninho de nefastos. Aqui é tão escuro. Deixa comigo. Ah... Que alfa? Que alfa? Ah... Pega essa! Ah... Não. 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 Se a gente acender mais tochas, vai dar para encher que a gente já está. são quatro um pouquinho disso, um pouquinho mais 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 um 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 Tem mais ali, ó. Claro, dá pra abrir. Não tem mais? Então tem um aqui em cima, né? É. Depois não partem isso aí, eles, ó. Sumba de volta até a superfície. Ah, eu quero pegar aquele bauzito lá, né? Deixa esse bauzito de bobeira aqui. Vamos ver, o que é aquele... Ali! Não pode ver a luz, então? Não pode ver a luz, então? Ah! O que é que a gente já vê aí já, né? O que é que é essa? Eu te ajudo! Eu vou morrer? Lá! Beleza! Beleza! Pai! Vem! Há no mão! Vem! Não! Toma X chato 500 XP Desacelere o tempo Pressione R1 Atravesse o pântano para chegar em casa Pronto? Pressione o pântano para chegar em casa O que é isso? Vagalumes? São perigosos? Essa é boa Até que é legal É Está escurecendo O que é isso? Do que? Desvagalume Desvagalume Desafio 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 Vamos lá. Vamos lá. O que tem aqui? Um atalho. Boa, garota. Você consegue, Yala. Eu acredito em você. A Yala tem que descansar. As frutas. Eu falei sério antes. Sabe, sobre as suas pinturas. São muito boas. Está tentando me animar? É. Está funcionando? Pergunta de novo. O que? Uma armadilha? Voz da floresta? O que é que? O que é que? O que é que? Quem era aquela? A grila, ela... Grila? O que houve com ele? Eu não... sinto nada. Não tenho nada pra sentir. A grila afugentou a alma dele. Sabe onde ela mora? Vai fazer o quê? Já enterrei lobos demais nesse inverno. Vem comigo. O santuário perdido, liberte o lobo que está com a grila. Cuidado! Essas criaturas são rápidas! Deixa comigo! Vocês não podem só ir embora? Vem! 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 Vai morrer Se a gente vir a Krilla, não faz nada atrás, capitão Por que? Ela é minha avó Ela nem sempre foi assim Quando descobriu que meu pai não ia fazer nada para mudar o destino dele, ela mudou Entendi A gente tem que dar um jeito de passar Vai Bom galera, vou deixar esse vídeo por aqui Se vocês estão gostando galera, deixa o like e se inscreva E ative o sininho para sair vídeo novo aqui Todo dia aqui eu vou postar de 2 a 3 vídeos por dia Então até o próximo vídeo galera Até mais